Uma hora e 17 minutinhos, mais um caso de homofobia foi registrado em Maceió. Dessa vez, a vítima foi agredida na orla da Ponta Verde e precisou fugir para salvar aí a sua vida. Nós vamos ao vivo com o repórter Evandro Amorim, que traz detalhes desse episódio, e eu digo vexatório, que aconteceu aqui na região da Ponta Verde, né, Evandro? Boa tarde, meu irmão. Vem de lá. É vexatório mesmo, viu, Fábio? Porque a vítima foi ignorada por um ambulante, daí começou uma confusão, daí pessoas agrediram a vítima, a vítima conseguiu fugir, e ao longo da trajetória, nós estamos falando ali próximo da balança do peixe da Ponta Verde, até a Lagoa da Anta, foi sendo agredida durante todo o percurso. O Marcos vai explicar aqui para a gente o que é que aconteceu e o que é que se tem em mãos. Já se sabe que é um crime de homofobia, não é isso mesmo, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos, todas e todes. De fato, é um crime de homofobia, embora seja uma pessoa não binária, né, que é lida. E aí eu preciso fazer essa explicação do que é uma pessoa não binária. O termo não binária é se abrange pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino nem com o gênero feminino. Então, antigamente se usava muito o termo andrógeno, né, que era uma pessoa que não se classificava nem como feminina nem como masculina. Então, hoje nós temos um termo maior, não binário, que classifica justamente essas pessoas. Então, embora seja uma pessoa não binária, né, que se reconhece, né, enquanto identidade de pessoa trans não binária, foi um crime de homofobia por quê? Porque ele o disse, né, e aí eu vou usar o pronome neutro, porque é uma pessoa que, né, não se identifica nem com um nem com o outro. Ele o disse que justamente foi abordado, né, por esse ambulante. E o ambulante, né, justamente se negou a atendê-lo, né, ignorando de início. E depois, com essa insistência dele, justamente chegou, né, a dizer, sai daqui. E aí proferiu ofensa homofóbica, né, chamou, me permitam dizer, né, de viado. Então, chegou a chamá-lo, né, de viado. E, nisso, ele começou a, de alguma forma, enfim, né, se indignar com a situação, ficou muito indignado. E começou a ver que várias pessoas ao seu redor começaram a surgir, começaram a defender o ambulante de um possível, entre aspas, assalto. E leram a situação, né, como sendo um assalto. E ele é uma pessoa negra. Então, assim, basicamente, tem a questão da raça também, arraigada, né, a questão, a situação toda que ocorreu. Então, é, nisso, fugiu, né, daquela situação, foi pego por essas pessoas que seguiram, né, justamente. E aí, a vítima começou a, justamente, correr, correr. Foi arrastada pelo chão, tomou pontapés nas costelas, nas costas, enfim, na cabeça, inclusive. Tem várias fotos que foram tiradas, né, desses ferimentos. E é uma situação muito caótica, né, porque, repare só, só queria comprar uma cerveja, né, não tem nada de absurdo nisso, né. Então, foi até a Lagoa da Anta, né, pulou na lagoa para poder, de alguma forma, se esconder nas pedras. E, aí, então, conseguiu ser não mais viste, né. Então, com certeza, né, isso é uma situação completamente absurda, completamente ridícula. A comissão está acompanhando as investigações da Polícia Civil, está também acompanhando o INEGRE, né, de Alagoas, o Instituto Negro de Alagoas. Está também acompanhando a comissão. E aí, isso é justamente isso, Evandro. Muito obrigado pelas informações. O caso, portanto, prossegue sendo acompanhado de perto aqui pela comissão da OAB. A gente volta ao estúdio com você, Fábio. Muito obrigado, Evandro Amorim, com essas informações, né, esse caso absurdo. Em pleno século XXI, a gente vivendo esse tipo de cena, né, ouvindo, sabendo que esse caso, esses casos existem, realmente é complicado. É difícil, né, meu amigo? É difícil. Isso tem que mudar.